Essa cooperativa, ela inicia em junho de 1947. Hoje ela tem 4.301 famílias associadas, 50% dessas famílias trabalham com leite. Os produtores são descendentes de imigração italiana e alemã. E em 1947 os descendentes deles criaram essa cooperativa. Ela tem pequenas propriedades com pouca disponibilidade de área de terra e propriedades com produção muito pequena. Trabalhar 365 dias por ano sem descanso. Devido a essas dificuldades, ela começou a pensar que a solução para isso aí seria organizá-los em grupos e fazer com que esses produtores produzissem de maneira coletiva. E nós procuramos através do sistema associativo fazer com que as famílias produtoras que estavam na atividade e muitas estavam abandonando a atividade pudessem pensar futuro em termos de produção de leite. Como uma solução econômica e social aos pequenos produtores da época. Explicar que os produtores teriam a necessidade de se organizar em grupos para não deixarem atividade. O produtor ele compõe as suas cotas dentro da sociedade, ele vai fundar a sociedade e as cotas deles vai ser formada em cima do valor dos animais que ele tem. E ele tem a necessidade de produzir alimento para alimentar esse rebanho na proporção. Ele é proprietário de uma cota de uma sociedade, equivalente ao valor dos animais que ele tinha. E ele assume todos os deveres que esse acionista tem e também os benefícios que esse acionista tem. Não no sentido de trabalhar na propriedade, porque a propriedade ela conta com funcionários contratados, como um acionista normal de uma empresa. Trabalho com meus pais e nós tínhamos em torno de sete vacas de leite na nossa residência, na nossa casa. E a gente teve que optar por aumento dos suínos, né? Aumentar a capacidade. Nós sabemos que o consumidor cada vez quer um produto melhor, sabemos que o Brasil é um país potencial em termos de exportação, sabemos que o país tem uma capacidade de consumo muito grande, se tiver condições, renda. Aliás, são quatro projetos idênticos a esse. E nós tínhamos e temos o objetivo que esses projetos possam servir, além de estarem produtores organizados em forma de sustentação, possam ser os projetos pilotos para difundir mais ainda a tecnologia. Então, o projeto tem um objetivo principal, que é tentar reduzir os impactos desses gargalos na atividade leiteira. Cada projeto desse é composto por grupos de produtores e cada um desses projetos tem de 12 a 15 produtores. Evidentemente, projetos como esse, as vacas precisam produzir acima de 30 litros de média dia para que se busque o equilíbrio. Então, uma propriedade que produzia em média de 15 a 18 litros de leite e alavancar essa produção para 35 litros de leite. Era uma coisa nova, um projeto único a nível de Brasil, junção de pequenos produtores e uma sociedade para produzir leite coletivo, A gente pensou, por que não introduzir uma tecnologia de ponta também que reduziria drasticamente a necessidade de mão de obra na rotina de tirar leite, que é o mais pesado. A questão também da automatização, a robotização, buscamos a parceria com a Delaval, por já ser parceiros com a Tetra Pak, que é do grupo. E também nós buscamos exatamente o bem-estar dessas famílias, qualidade de vida, qualidade na produção de leite. Dando para esse animal um ambiente confortável, entregando para esse animal alimento balanceado, assistência técnica necessária. E a gente já conhece o sistema de trabalho, a seriedade, o nível de tecnologia, equipamentos de alta qualidade, uma empresa parceira que facilita. Garantir futuro, dar tranquilidade às famílias produtoras e isso, graças a Deus, nós estamos devagarinho conseguindo. É super fantástico e com certeza produzir leite em sociedade, sendo um grupo grande, é muito melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.